Se eu mandar meu número na live, vai dar ruim? Mano, olha lá na curadoria, por favor, você vai entender. E quando ver, não vai entender. Mas eu vou explicar isso. Mandei o número cru, porque tô no PC e não consigo mandar o CNTT. Entende isso? Você é BRB. Ah, legal. É, ele fala só em... Analfabetez, né, mano?